Bom família, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E ela só vai continuar, galera, se vocês arrebentarem o botão de gostei aí embaixo, sério, meu O feedback dos três últimos vídeos não foram tão legais, galera Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Porque assim, eu sei que vocês estão gostando da série e querem mais episódios Que tipo assim, se eu ficar assim, eu fico o maior tempo fazendo roteiro, mapa, tudo que vai acontecer, tá ligado? E tem um feedback ruim, eu acho que vocês estão curtindo, tá ligado, galera? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo pra série continuar, beleza? E vamos fazer aquele tratinho, galera, ó 15 mil likes, eu faço um especial da hora pra vocês Um especial foda mesmo, beleza? Então, é isso aí, galera Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram, o meu Snapchat Então me segue lá também, que é muito importante mesmo, beleza? Eu tô conversando bastante com vocês pelo Twitter Então, mano, me segue lá pra gente trocar uma ideia, demorou? Então é isso aí, meus amores Fiquem com o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho, demorou? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ah, só posso mesmo desenho todo dia, meu Deus do céu! Eu tô ficando até louco com isso Agora que não tem missão, que a vila tá um pouco em paz, né? Faz acho que seis meses que não tem nenhum ataque na vila Ai, o que eu posso fazer? Não tem nenhuma missão Ai, meu Deus do céu, que dia chato Ai, meu Deus, quem será uma hora dessa da manhã? Eu acabei de acordar Tá, deixa eu ver quem que é Ai, meu Deus do céu Filho? Oi, pai! O que você tá fazendo aqui? Eu quero continuar meu treinamento Ah, ah, ah Por quê? Ah, eu quero, eu gostei Por favor! Tá, mas você já consegue fazer o Rasenga, não consegue? Deixa eu ver se você consegue dominar o Rasenga Deixa eu ver Vai Ah! Você dominou mesmo Você realmente dominou o Rasenga com essa idade Meu Deus, filho Tá, agora eu quero ver o Shidori Tá, deixa eu ver Shidori! Ah, você dominou o Shidori também com essa idade Meu Deus, filho Qual criança conseguiu dominar com a sua idade O Shidori e o Rasenga? Você tem noção? Qual a idade que eu fui aprender o meu Rasenga, filho? Ah, não Ai, meu Deus do céu Tá, eu vou te ensinar uma coisa Mas você não pode contar pro seu tio Sasuke, tá bom? Pro seu avô Sasuke Tá? Ah, tá bom Tá, vem aqui fora então, filho Vem aqui fora, vem aqui fora Que eu vou te ensinar um Jutsu Não Digamos que é uma transformação Ai, seguinte O seu avô O seu pai Até o seu bisavô Eu acho que é bisavô, né? O meu avô Eles todos conseguiram ter essa transformação Eu quero ver se você consegue também Ah, todo mundo teve da família? É, filho Todo mundo teve Ih, que transformação é essa? Tá, fica olhando Fica olhando, fica olhando, ó Três Dois Um E Uou Nossa, pai Meu Deus do céu Olha você, pai Meu Deus do céu Como que eu faço isso, pai? Como que eu faço isso? Me ensina, me ensina, me ensina, me ensina Me ensina Calma, calma, filho É o seguinte Essa transformação aqui Ela é muito poderosa Digamos que tem, tipo Uma besta de cauda dentro de mim E como tinha no seu avô Tem em mim Provavelmente vai ter dentro de você também, filho Meio que, tipo É um ser dentro de você Você já conseguiu sentir alguma coisa dentro de você? Ah, pai Eu já consegui sentir algumas coisas Porque todo mundo fala Que eu sou uma criança Que vai ser muito poderosa É, filho Você vai ser uma criança bastante forte Você conseguiu dominar o Sharingan E o Biakugand Já com essa idade, né? Então vai Faz o seguinte Pega o seu chakra interior E começa a sentir ele A sentir Tentar colocar ele pra fora Pra você se transformar Vai Quero você tentar Vai Tá, eu vou tentar Ah Deu certo? É Ainda não, filho Tá Tenta de novo Deu certo? Ai, filho Eu acho que você não tá conseguindo Se transformar certinho Eu acho que O que eu posso falar pra você fazer? Hum Deixa eu pensar Deixa eu pensar Ai Tá Acho que vai ser um pouco mais complicado Do que eu pensei, filho Você vai ter que Derrotar o seu Você do mal Digamos assim Porque eu tive que derrotar o meu lado do mal Pra dominar essa forma completamente Sabe? Mas Eu não tenho um lado do mal, pai Eu sinto isso Aham Todo mundo tem um lado do mal, filho Ai Se o tio Sasuke vir eu te ensinando Esse modo curando Ele vai me matar Tá Mas vamos tentar de novo, filho Vai Ai Eu vi alguém ali Filho Ai, meu Deus do céu Eu espero que seja só uma coisa da minha cabeça Vai Tá, filho Tenta de novo Vai Vai Tenta de novo o seu chakra interior E coloca pra fora Pra você se transformar Igual o papai Igual o papai conseguiu Vai Vai Vai, filho Tenta Eu não consigo Parece que Eu não consigo fazer isso Tá, filho Vamos de novo A gente vai Até a gente conseguir Fazer esse negócio Vai Vai Pega o seu chakra interior Pra você entrar no Eu já vi você aí atrás Então, né Eu só estava vendo isso Que vocês estavam fazendo Entendeu Mas eu não estou fazendo nada, não Não, né Eu nem estava vendo Ali de longe Vocês Eu estava ensinando o Rasenga Pra ele, tio Sasuke Sim, Rasenga Com certeza É verdade, tio Sasuke É verdade, vovô Sasuke Ele estava me ensinando Ah, sim O Rasenga da Kurama, né Quem é Kurama, tio Sasuke? Ah, Kurama É essa energia É o nome da energia Que ele está usando É da besta Que ele está usando Não, vovô Sasuke Ele não estava me ensinando isso Ele estava me ensinando o Shidori Aham, Shidori Sendo que você já aprendeu o Shidori Não É o Shidori mais forte Eu não vou deixar Entrar na polícia De Konoha Ah, não 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 Vovô Sasuke, não Vai Por favor, deixa eu entrar Então Fala a verdade Fala a verdade Não Papai, desculpa Mas vou ter que falar Ai, filho Ainda bem que ele não viu Que modo que eu estou Eu tenho que sair desse modo Onde que eu tinha Eu estou vendo já seu modo Boruto Eu tenho um modo normal Que modo normal? O que? Nem dá pra ver eu estou no modo Kurama, né? Ai, meu Deus Tá, eu estava ensinando pra ele entrar no modo Kurama Ai, meu Deus Ah, então você acha bonito fazer esse tipo de coisa Não, Sasuke Eu tenho que ensinar ele Que veio até aqui Ai, meu Deus Por que você matou a vaquinha, filho? Ah, não sei Ele é muito inocente ainda Boruto Entenda isso Mas o O O Seu filho Saruto Você tem que entender Imagina se ele não tivesse chakra dentro dele E você está forçando ele demais Mas, Sasuke Não é possível O meu avô tinha Que foi o quarto Hokage O meu pai Que foi o sétimo Hokage Teve E agora eu tenho Não é possível que o meu filho não vai ter Tio Sasuke É geração É de geração em geração Boruto, entenda É que nem um balão Boruto Se tu forçar muito Ele estoura, entendeu? Não faz isso com ele Toma cuidado Tá, então vamos testar mais uma vez só, então O que que você está Tá, me ensina Tá, me fala o que que você estava falando pra ele Então, vai Pra ele pegar a força interior dele E colocar pra fora Pra ele fazer transformação Hum, transformação Hum Entendi Eu vou ensinar um método Que é o mais eficaz, digamos assim Que a besta, digamos que ela vai Acordar Se tiver alguma coisa dentro dele Hã Filho Você lembra quando você foi capturado Muito antigamente Acho que você consegue ver com seus olhos, né Que você já foi capturado Que já fizeram muita coisa com você, né Sim, aquele cara Das tatuagens Daquela marca preta Eu odeio ele Eu odeio aquele cara Pai Ele me falava que você não era meu pai Que ele ia ser o meu novo pai Eu odeio ele Então, filho Imagina Que ele está na sua frente agora Boruto Boruto O que? Vai pra longe, rapidão Vai pra longe Por que pra longe? Vai pra longe Saruto Saruto Oi Olha pra mim Olha pra mim Fica olhando pra mim Saruto Eu estou olhando Presta atenção Você está me vendo? Meu Deus Meu Deus Meu Deus É um monstro É muita força Sai de perto de mim 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 Você não é meu pai Você não é meu pai Saruto Eu sou o seu pai Eu sou o seu pai Eu obedeço agora Sai de perto de mim Sai de perto de mim Eu não vou do de você Sai, 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 sai Ele liberou Sai, sai Boruto Meu Deus Eu vou te matar Ai, ai, ai É muita força O que é esse caulaco que está acontecendo aqui, filho? Vamos derrotar ele Não Vamos, vamos, vai, pai Vamos, vai, pai Vamos, vai, vai Vamos, vamos, vamos Vamos combinar o Rasenga, filho Vamos, pai Boruto, não Boruto Que foi? Cadê o outro Sasuke? Boruto, sou eu Ah, não, não, não Então volta ao normal Sai desse jutsu Filho, filho, filho É o vovô Sasuke, calma Sai, eu achei que era o monstro das marcas Filho, que transformação é essa? Estranho, peraí Isso é uma transformação de Kurama, mas É branca? Filho, o que é isso? Que, que, que Meu Deus, eu tenho uma teoria pra existir o Sasuke Isso não é normal O que? Será que É um modo Kurama novo? Não sei Talvez seja É porque Pelo chakra dele Será que por ele ser, tipo, um dos dois clãs O Chihas e o Uzumaki, ele meio que virou um Otsutsuki? Talvez ele seja um Otsutsuki Só que ele Ainda bem que ele é um Otsutsuki do nosso lado É, ainda bem, né Mas, filho Você tá se sentindo bem com essa forma? Não sei Ah, eu tô muito bem, pai Eu tô me sentindo muito forte Nossa, parece que Itacha conseguiu controlar essa forma aí Ai, meu Deus do céu Mas eu tô ficando um pouco cansado, pai Vovô Vem cá, vem cá Boruto Saruto Nossa, eu tô até lembrando dos velhos tempos Oi, Boruto Oi, Vovô Sasuke Saruto Oi Calma, calma Calma Tá, eu tô bem Eu só tô meio cansado Eu acho que meu corpo não aguenta isso daqui ainda Eu acho Melhor voltar ao normal Isso, filho Volta ao normal Volta ao normal Eu acho que é a melhor coisa que você faz agora Se você continuar dessa forma É muito perigoso pro seu corpo também Vamos ver se ele consegue voltar ao normal sem se delirar Vai Eu vou tentar Ah Ele conseguiu voltar ao normal sem se delirar Ai, consegui Mas eu tô meio cansado Ah, meu Deus, filho Você não pode mostrar essa forma pro seu avô ainda, tá bom? Pro seu avô não Pro seu outro avô Boruto Lembra que você demorava muito pra até controlar essa forma sem você desmaiar? Sim, tio Sasuke Eu cheguei a desmaiar várias vezes com essa forma no começo Então, imagina ele Não, tu Então, nossa senhora Você tá muito evoluindo Meu Deus Ele tem Quantos anos você tem mesmo? Eu? É Dois e pouquinho Ah, meu Deus Ele tem muito Nossa Ele vai ser muito forte Ah, quase três O vovô Sasuke E quem é o ninja preferido do vovô de Sasuke? Quem? Ah O papai Boruto Vocês dois são meus preferidos Ai, meu Deus Mas a gente tem que tomar cuidado com ele agora Porque Ele realmente quer ajudar a nossa guerra ninja É E será que ela vai ter mesmo, tio Sasuke? Porque faz muito tempo que ninguém ataca Konoha Como eu falei Quanto mais o inimigo se afasta Mais a gente tem que se tomar cuidado, entendeu? Tá E vamos fazer um negócio aqui, ó Vem aqui todo mundo A gente não vai contar Pro meu pai essa transformação ainda Senão ele vai surtar Verdade, né? Nossa O Naruto quando ele vê isso Ouviu, filho? Você não vai contar pro seu avô Naruto Só o vovô Sasuke vai saber, tá bom? Tá bom Nem pra sua avó Sakura Nem pra sua mãe É Nem se te oferecer chocolate, entendeu? Ah Mas eu amo chocolate Sim Nem essa Ai, tá bom Mas se escapar Filho, não vai escapar, filho Tá? Eu tô contando com você Jura, juradinho? Juro, juro Ah Ah, jurou juradinho Não pode Oi Poucas pessoas podem saber Dessa transformação dele Imagina, né? Todo mundo vai em cima dele Se todo mundo da vila Se todo mundo da vila souber O que ele pode fazer Com tão pouca idade O que eles vão saber? O Kawaki vai saber Provavelmente Porque a gente não pegou o espião ainda também Então Verdade O espião Nossa, a gente esqueceu disso Há muito tempo E se Estão só colhendo informações da gente Com aquele espião ainda Por isso que tem que ficar Só entre Eu e você e ele Tio Sasuke Tá bom? Tá, então tá Vamos descansar agora Que daqui a pouco A gente tem que treinar de novo E ele vai treinar com a gente Ah, tudo bem Você tá ficando tarde já, meu Então tá, vai Você leva ele pra sua casa? Levo Saruto Tchau, filho Papai vai pra casa Vai com seu avô Vem cá, vamos fazer treinamento Do batalhão Vamos lá, vamos lá Então vamos Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Ai, meu Deus Esses dois, viu Mas, meu Deus Meu filho Eu tô ficando muito forte Tchau, tchau Tchau, tchau